Descobrimento não existe se o Brasil foi invadido Os portugueses aqui chegaram e mataram nossos índios Roubaram de várias tribos suas crenças e culturas Podia acreditar até a dança da chuva Boteco de espelhos se achavam deuses Para explorar terras brasileiras Passavam os índios inocentes Será que ainda existia a magia dos timbirados Chupalho da maraca, ritos e fantasias Hoje existem poucas tribos no Brasil Tribos como antigamente aí jamais se viu Toca na pluma do índio Toda essa cultura brasileira está sumindo História que o livro distorce Mas aí se liga aí, isso aqui é o hip hop O ga, o ga, o ga Vem os tambores A realidade é o descobridor A verdadeira história do índio brasileiro Toda essa cultura brasileira está sumindo Não existe se o Brasil foi invadido Toda essa cultura brasileira está sumindo Não existe se o Brasil foi invadido Que a história do Brasil é distorcida eu sei Mas com a história dos livros não me enganei Como o guerreiro de aquifracha o povo índio exalto Cultura rica, linda, mojina, anonimato Língua X esquecida em Tupi, Guarani Aruaq e Macrujê iniciaram aqui Território brasileiro é sua grande história A cara da história muda na hora da leitura Brasil invadido, no livro descoberto Não sei se errado Será o correto? Mas a verdadeira história mostra que é real Índios primeiros a presar neste quintal Toda essa cultura brasileira está sumindo Não existe se o Brasil foi invadido Toda essa cultura brasileira está sumindo Não existe se o Brasil foi invadido Já pensou se estivesse em casa de boa, sossegado Chegassem uns malucos dizendo que descobriu o meu espaço Querendo mudar minha linguagem, querendo mudar minhas roupas Dizendo que a minha gíria não combina com minha boca Que minha religião não é a certa Que minha ginga, minha música não é correta Afirmando que o que faço está tudo errado Que daqui pra frente preciso ser catequizado, escravizado Saca só essa parada, que minha casa precisa ser explorada É piada, é o fim Mas foi tipo assim Quando os portugueses invadiram o nosso jardim Supiniquins, caeteas, gurumins Nos índios ninguém viu, fizeram do pau o Brasil Um Ibirapuera na era da fera Onde homens disputam com ratos e urubus Trancaram os índios no carandiru Que rufem os tambores Essa é a realidade dos descobridores Nessa cultura brasileira está sumindo Não desiste Se o Brasil for invadido Toda essa cultura brasileira está sumindo Não desiste Se o Brasil for invadido Timbirá, Manaú, Marajoara Bororó, Xavante, Namicara Tapinapé, Xingu, Apinagé Yanomami, Amoré Tupi, Guarani, Macuso, Guim Tupi, Guarani, Macuso, Guim Tupiniquim, Mataxó Chocó, Merezi, Caiapó Garanhão e Terminó Algumas das tribos que sofreram com os portugueses Caíram como uísca, como peixe, cai na rede Com caravelas avistaram terras habitadas Roubaram o pau o Brasil e soltaram a desgraça Para as tribos que quase não existem mais Aqui flecha, toca danças e rituais O gal, o gal, o gal Perrumem os tambores A realidade dos descobridores A verdadeira história do índio brasileiro Dessa cultura brasileira está sumindo Não, existe É sobrimento não Se o Brasil foi invadido Dessa cultura brasileira está sumindo Não, existe É sobrimento não Se o Brasil foi invadido Dessa cultura brasileira está sumindo Não, existe É sobrimento não Se o Brasil foi invadido Dessa cultura brasileira está sumindo Não, existe É sobrimento não Seu Brasil foi invadido